Música Nesta quarta-feira a Comissão de Normas Internas aprovou por unanimidade a recondução de Murilo Provençano dos Reis para o cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Transportes do Estado por indicação do governo. O indicado é graduado em Direito, mestre em Ciência Jurídico-Política e se dedica há mais de 25 anos às atividades jurídicas e à administração pública em diversas esferas do poder. Durante a sabatina, Murilo Provençano dos Reis falou sobre a atuação dele durante os quatro anos de mandato como conselheiro da Agetransp. Segundo ele, 643 processos foram abertos para avaliar os contratos de regulação pela agência. Mais de 22 mil multas foram aplicadas e hoje todos os processos são públicos. O sabatinado também falou sobre os desafios da Agetransp para os próximos anos. Fez um belíssimo trabalho à frente da agência, junto com o conselheiro da agência e eu tinha certeza que essa recondução seria, por unanimidade, tal a qualidade desse conselheiro e tudo que ele possa, que ele pode fazer de positivo para melhorar ainda mais a agência reguladora de transportes. Passamos por um período difícil, foram dois anos aí de pandemia e a agência teve um papel importante nesse processo, porque, inclusive, determinando que as concessionárias não paralisassem no período da pandemia, que foi um período crítico, principalmente as pessoas profissionais de saúde e de segurança precisavam ir e vir para os seus trabalhos para manter os serviços mínimos de prestação. E a agência nesse período foi importante. Temos muitos desafios pela frente. A gente entende que o concurso público é o principal meta para o próximo quadriênio e, além disso, a modernização e investimento em tecnologia para aprimorar cada vez mais a fiscalização do serviço de transporte. Após a aprovação da Comissão de Normas Internas, a recondução do indicado ao cargo de conselheiro será analisada pelo plenário da Alerje. Legenda Adriana Zanotto